Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e estamos em mais um vídeo da série Desafio Personagens. O tema dessa semana foi Bruxa Moderna. E hoje à noite é o dia da live, conferindo a arte de vocês e escolhendo algumas para dar aquele feedback e fazer a minha versão para dar aquelas dicas para vocês. Então, fica ligado, não perca. Galera, eu imaginei essa arte aqui talvez como uma peça de arte conceitual para uma série da Netflix onde as referências típicas de uma bruxa vão ser, sei lá, bem mínimas. Então eu tentei manter algo com proporções corpóreas, assim, mais ou menos realistas. Eu tentei não estilizar muito e fugir das proporções humanas comuns, né? Eu tentei fazer algo ali mais ou menos ainda assim meio quadrinho, talvez, mas não algo super, né, estilizadão, cheio de ângulos e coisas malucas. Então eu tentei, né, diminuir um pouco a bola aí. Eu fiz coisas bem mais malucas em outros desafios, mas nesse eu tentei ser um pouquinho mais realista. E vamos ver o que acontece, não é mesmo? Eu já conferi algumas artes de vocês lá no Instagram com a hashtag Desafio Brush Rush e só tem coisa maneira, pessoal. Então eu fico super feliz aqui com a participação de todos vocês mais uma vez em mais um dos nossos desafios. Muito obrigado mesmo aí pela sua participação, pela sua inclusão, pelo seu desenho. E eu fico feliz de ver vocês trabalhando, produzindo, se desafiando, se desdobrando para fazer algo diferente, mesmo que seja algo muito complicado e difícil. E falando em coisas difíceis, né, uma das partes mais terríveis para mim desse desafio é a criação de roupas, pessoal. Não só na questão de detalhes, mas realmente, né, no que poderia combinar para que uma pessoa real utilizasse no quesito look completo, né? Não só, tipo, que bota ou que roupa ou que casaco ou coisas assim. Esse foi um dos pontos também que eu reparei que havia muita dificuldade nas artes de muitas pessoas, inclusive do meu passado também, né? Era a ideia de não procurar referências para te ajudar a fazer isso. Galera, a roupa é um dos assuntos que a gente acha que lembra de cabeça. Mas não lembra coisíssima nenhuma. A nossa memória parece muito boa, mas é horrível, na verdade. Então, referência vai te ajudar muito a você fazer roupas com detalhes, marcas de costuras e coisas assim que fiquem mais realistas e que façam mais sentido. Mesmo que seu personagem seja super estilizado, né, a sua pegada de desenho seja maluca, ainda assim, esse tipo de coisa vai te ajudar bastante a fazer coisas que façam sentido, né? Não só pensando em dobras, mas mais nessa ideia de costura, né? Moda. Essa outra etapa, né? Essa outra coisa que existe na vestimenta das pessoas, né? Existe toda uma indústria muito complexa, né? Que envolve ali a formulação de que tipo de roupa está sendo vendido em que tipo de época da nossa vida, né? Aqui como um ser humano. Assim como seria meio maluco você tentar inventar um modelo de carro sem ter muita experiência com isso, né? Seria muito mais fácil você pegar os modelos de carro daquele ano e tentar desenvolver alguma coisa. Por isso que uma das minhas maiores fontes de referências pra essa arte aí foi o Pinterest, onde eu cacei fotos de coisas que tivessem a ver ali com roupa, com inverno, com coisas assim. Que é um dos pontos que eu vou chegar mais à frente aqui no porquê que eu escolhi esse tipo de referência pra fazer essa nossa personagem da bruxa moderna. O meu primeiro objetivo aqui com esse rascunho desse desenho era tentar encontrar uma pose interessante. Eu sabia que o Kili era sentada fazendo alguma coisa. A princípio eu não sabia muito bem o que que era. E nessa primeira pose que eu fiz, eu achei ela um pouquinho engessada demais, né? A coluna tava muito ereta, os braços estavam meio que ali pendurados, né? Eu tentei refazer isso, então, deixando as coisas um pouquinho mais soltas, com mais atenção, porque acabou sendo o foco da imagem, né? Ela conversando, observando ali, né? Surpresa com uma coisinha, um espirituzinho, sei lá o que é aquilo, uma alminha raivosa, alguma coisa que ela sumonou ali, não sei. E eu cheguei a ouvir isso, pessoal, muito em publicidade, né? Essa ideia de que, em um processo criativo, a sua primeira ideia tende a não ser a melhor. Então, rejeitar essa primeira versão e se permitir criar variações, especialmente nesse começo, é algo muito bom. E eu também consigo recomendar isso. Fez um negócio? Achou que tá legal, mas não tá tanto assim? Joga pro lado, tenta fazer de novo, né? É algo que vale a pena. Ao invés de, tipo, não, eu já fiz, eu vou ter que ir até o fim agora, cara, não tem mais jeito, né? Joga isso pra lá. Sobre a questão das roupas que eu tô fazendo a minha personagem utilizar, eu lembrei muito do filme A Bruxa, de 2015, eu não sei se vocês viram, eu vi no cinema com a minha namorada, eu e mais cinco pessoas, cinco, outra, né? Assim, um clima de terror incrível. E o ambiente nesse filme era algo muito importante, né? O filme todo acompanha essa família que foi morar próximo a uma floresta e longe do vilarejo onde eles moravam. Basicamente, eles foram exilados, né? E a floresta é uma área longe da igreja, longe de tudo que é civilizado, longe do calor natural daquela cidade, das pedras, né? Existe um senso de segurança associado com um grupo de pessoas que moram juntos. E na floresta, no meio do nada, né? Eu adorei isso, essa ideia de que a natureza é quase como se fosse um oponente. O frio que quer te congelar, a falta de comida, o terreno que não é fértil, a ideia de que talvez existam coisas escondidas no meio do mato, tudo isso eu achei muito legal desse filme e me inspirou levemente a pensar que, quer saber, um contexto de um lugar frio seria legal pra inspirar essa personagem. Então eu cacei referências de roupas, casacos, vestidos e coisas assim pra tentar me inspirar e a criar um modelito completo para a minha personagem. Algo que eu consegui reparar é a dificuldade, né, que muitas pessoas têm em desenhar, não só essas coisas que comentamos ali como roupas, né, as roupas que a gente faz às vezes sem prestar atenção em uma referência é só um pano estranho em cima das pessoas no nosso bonequinho, mas principalmente em como a gente tende a desenhar pessoas inspirados em outras representações ao invés de buscar ali algo em uma fonte externa. Seja, sei lá, tipo, gente que você conhece de verdade, alguém que você viu na rua, uma série de fotografias de retratos com pessoas interessantes, diferentes, sabe? Essas outras coisas que a vida, né, toda na sua pluralidade completa pode oferecer pra gente se influenciar na escolha de a criação de uma pessoa fictícia, não é isso que é um personagem muitas vezes, é uma pessoa de mentirinha, mas ainda assim ela é muito mais uma representação do que você considera uma pessoa de mentirinha do que necessariamente o mundo em si. Então é muito interessante ver isso, né, como cada pessoa, como cada artista vai se desdobrar pra criar ali uma pessoa de mentira. Parece que especialmente com relação aos rapazes que tentam desenhar moças, parece que não sobra muito pra lembrar uma pessoa de verdade no desenho, é só uma coleção ali, uma amálgama gigante de um monte de referências de quadrinhos, e animes e coisas assim. E eu sinto que existem tantas outras fontes mais próximos da gente mesmo que poderiam nos inspirar, seja amigas, né, outras pessoas, colegas, gente que você viu na rua e achou bonito, achou legal e falou nossa, como que eu poderia transformar essa inspiração dessa pessoa numa personagem? Eu acho que tem tantas outras fontes que a gente pode se basear pra tentar criar pessoas fictícias que pareçam mais verossímeis, né? E eu acho que esse foi um dos meus pontos aqui com esse desenho, uma das coisas que eu tentei me desdobrar pra fazer nesse processo era tentar fazer alguém ali que você podia falar hum, eu acho que essa pessoa tem alguma chance de existir, né? Mas esse foi o meu objetivo pessoal com esta arte em específico, eu tenho certeza que muitas pessoas fizeram coisas sensacionais também pensando em outros tipos de aproximação, né? Como é que eu posso fazer ali um personagem estilizado que represente toda essa parte de bruxa, mas que ainda tem esse conceito de modernidade? eu acho que eu acabei fugindo um pouquinho até mesmo da minha própria, né? Do meu próprio desafio acabando encontrando um outro desafio dentro do desafio mas eu acho que isso é o mais bonito desse nosso desafio que você pode fazer o que você quiser, né? Não tem ninguém aqui te, né? Ninguém vai te bater aqui E com relação ao estilo de finalização eu queria fazer algo que fosse rápido, né? Pra não me perder muito tempo ali com um monte de render, né? De luz e sombra e texturas e dananã então eu optei ali por contornos rápidos, né? Um contorno que eu ia fazer sem muita loucura e também a coloração de um pouquinho deles mais no final do processo algo que lembra ali talvez uma finalização de HQ ou de quadrinhos foi algo bem diferente pra mim tentar fazer algo mais pé no chão algo com um tom um pouquinho mais realista tentando focar em criar uma pessoa que possa parecer de verdade eu não sei foi essa aí a minha experimentação com esse tema espero que fique aqui uma reflexão legal pra vocês E essa é a nossa bruxa moderna pessoal ali com seu pote de olhos alguns livros de magia e lógico ali um espirituzinho eu não sei o que é aquilo ainda você que me diga o que é isso eu gostei bastante de fazer esse desenho pessoal espero muito ver a arte de vocês então não se esqueça nossa live com reviews e feedbacks é hoje a noite a gente se vê lá galera muito obrigado valeu e falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.